Registro nessa primeira UPA, agora aqui uma árvore extremamente proibido de corte. Trabalho sério é isso aí, temos que respeitar todas as leis ambientais. Compre projeto de manejo florestal, madeira nativa com origem, que você vai estar preservando a floresta através dessas boas práticas. Meu nome é Claudinei Freitas, quero que você compartilhe o canal, se inscreva, curta, faça seu comentário, dá seu joinha, para que chegue essas informações que o setor de base florestal sério protege a floresta através de projetos de manejo sustentável, onde entra a equipe técnica de engenharia ambiental, engenheiros florestal estão de parabéns no Brasil, são os melhores do mundo, e no Estado do Mato Grosso, Secretaria do Estado do Mato Grosso, a SEMA, fazendo um ótimo trabalho nessa gestão. Hoje estamos aqui na Veredas, onde estou filmando hoje a primeira UPA que nós tiramos aí começo do ano, agora nós estamos na segunda UPA, como pode ver todas as árvores portas-semente remanescentes continuam intactas, várias copas de árvores enormes que ficou para trás, que não pode abater conforme os relatórios técnicos que a gente segue pela engenharia ambiental e o órgão regulamentador do Estado do Mato Grosso, SEMA. Estamos aqui fazendo uma caminhada aí no mato que foi tirado começo de 2000, final de 2020 e começo de 2021, para vocês verem como que a floresta fica. em algum lugar há algum espaço, ali por exemplo foi uma árvore de abate, mas aí você olha ao redor que tudo continua intacto, preservado. Mas daqui mais um ano nós vamos voltar aqui para mostrar como que a floresta regenera rapidão. Estamos dando uma volta aqui na área, onde foi colhida aí final de 2020. Começo de 2021, primeira UPA na fazenda Veredas. está aqui mais uma árvore que ficou, que não pôde ser abatido. Dá uma volta nessa árvore aqui, é uma grande árvore aí, mas nós temos aqui ó, os meninos deu uma batidinha aqui nela, mas é uma bela de uma árvore que ficou para trás, que não pode tirar. seguindo as normas técnicas. Aqui são tudo árvores porta-semente, que não pode ser tirada aí para comercialização, veja só. ali está uma árvore, ali está uma árvore enorme. E aqui várias árvores. Guarandi, Cambará. Mostrando aí como é que fica a UPA após a retirada das árvores. ali tem mais uma, olha lá. Uma enorme árvore ali. E aqui é um aglomerado, que não pode ser retirado aí por causa, porque é porta-semente. E árvores remanescentes. Aquela ali é uma remanescente. daqui 25 anos, podemos tirar ela, que essas outras vão estar bem maiores. Então é isso, projeto de maneira sustentável, retira apenas as árvores maduras. e fica as árvores parte-semente, remanescentes, APP. Estão mostrando aqui o projeto atual. Primeira UPA, que foi tirada aí no final de 2020, começo de 2021. Agora nós estamos na segunda UPA. Mais uma árvore que ficou. Olha aqui, que beleza né. Ali, então é um aglomerado de árvores que fica o madeireiro consciente. Setor de base florestal consciente. É isso que faz. Tira apenas as árvores mostradas pela equipe técnica, que é engenharia florestal. Autorizado pela SEMI. E fica toda a floresta aí, com árvores. Essa árvore aqui daria para tirar comercialmente. É uma bela árvore, aquela lá também. Mas temos que respeitar a legislação. Então temos que tirar apenas as árvores de abate que foi catalogado no projeto. E aí fica a verbada a área. Você quer comprar madeira de origem florestal com procedência? Compre sempre madeira. Que você consiga localizar aonde saiu essa madeira. Como eu estou mostrando aqui. Exige o DOF. Mato Grosso AGF. Autorizado pelas organizações governamentais. Então está aqui o Cambará que ficou aqui, que não pôde ser tirado também. Estou na fazenda Veredas aqui. Está aqui como que se trabalha. Ficou o toco e a plaqueta no toco aí. Tem várias árvores aí. Porta-semente que ficou remanescente. E aqui um toco. Se eu for ano passado aí. Comprar madeira de origem. Projeto de maneira sustentável é isso. Tira apenas as árvores maduras. As árvores de abate. E ficam as árvores. Porta-semente e remanescente. Existe uma contagem técnica. Para saber se podemos trabalhar na floresta. Andando na primeira upa está aqui. Uma outra árvore. Proibida de tirar. Essa aqui é uma remanescente. Mais uma árvore que ficou. Porta-semente e remanescente. Tem várias. Muitas árvores. Ali outra. Então é assim que o setor sério. Trabalha na floresta. Mais um ano ninguém entra aqui. Isso aqui é recente. Final de 2020. Começo de 2021. Primeira upa. Continuamos aqui no projeto. Na primeira upa. Aí chegamos em mais uma árvore. Não dá para chegar ali. Porque está fechado. Uma remanescente ali. Uma remanescente. Quer dizer que. Há 25 anos. Daqui a 25 anos. Vai fazer outra análise. Para ver se pode colher. E aí chegamos no toco aí. De árvore que foi abatida. Ali está. Aqui eu acabei de filmar. Remanescente. E aqui está o cambará. Que foi tirado ó. Está aqui a placa. Detalhe. Foi tirado começo desse ano. Final do outro. Dá uma olhada. Apenas aqui. Onde. A árvore caiu. Fez isso aqui. Recente. Outubro. Novembro. 2020. Começo de 2021. E olha. Como está aqui. O toco está aqui. Como está ali. A árvore protegida. Olha aqui. Logo ao lado. Então. Quando. Os técnicos. Foram cortar essa árvore aqui. Eles miraram aqui. Que não ia pegar nenhuma árvore. Tem uma árvore lá. Olha. Está vendo. Aquela imbaúba. E aí. Ele caiu no lugar. Que poderia cair. Que tinha árvore muito fininha. Ali está uma árvore. Deixa eu filmar aqui ó. Está uma árvore. Porta semente. Que ficou para trás. Não pode tirar. E aqui está uma. Uma remanescente. E aqui também. Uma porta semente. Do ladinho aqui ó. E nada aconteceu. Para andar aqui na floresta. Eu vou sair um pouquinho aqui. Caminhando. Para vocês verem a dificuldade. Nós acabamos. De mexer aqui. E eu estou do lado. De um toco. Só abriu essa clareira. Daí saiu lá para. A estradinha de arraste. E é cirúrgico. Os madeireiros são cirúrgicos. Olha aí. Como eu estou fazendo para. Passar aqui. É bem difícil. É complicado. É complicado. Isso que. Está vindo a primeira chuva. E aí. Na primeira chuva. Aí. Fecha tudo. Daqui um ano. Não dá para perceber. Que alguém teve aqui. Que tirou essa árvore de abate. Mostrando um pouco. Da realidade. Do setor de base florestal. Sério. Que trabalha com manejo. Porque se não. Trabalhar com manejo. O que acontece. Sem equipe técnica. Vai tirar tudo. Aí. Acabou. Não pode. Aqui. A verbada floresta. Feita da forma correta. E aí. Nós temos floresta. Para muitos. E muitos anos. Para os nossos filhos. Neto. Bisneto. Fica o resto da vida aqui. É isso que o setor de base florestal. Faz no Mato Grosso. É isso que o CIPEN luta. É isso que o Fórum luta. É isso. A floresta. Ela tem que estar. Em pé. Nós defendemos a floresta em pé. E. Trabalhar. No manejo. Você tira as armaduras. Que vai apodrecer. Aqui é um cambará. Ela não passa disso. E aí. Fica. Floresta. Por 25. 30. 40 anos aqui. Depois. No futuro. Daqui 30. 40 anos. Os novos empresários. Já vou ter parado de trabalhar. Estou com 50 anos. Os novos empresários. Vem aqui. Faz a colheita. Apenas. Das remanescentes. Que ficou. E ainda. Vai ter um estudo técnico. Para ver. Se dá. Contagem. No futuro. Então. Está aí. A floresta protegida. Pessoal. Peço. Que você. Se inscreva. Nesse canal. Porque você. Se inscrevendo. Quando a gente. Postar. Vídeo novo. Aí. Você. Vai estar. Recebendo. As informações. Nossa. Continuar. Andando. Filmando. Mais uma. Aqui. Árvore de abate. Isso aqui. É uma. Sucupira amarela. Ou jaguarana. Orelha de macaco. Tem vários nomes aí. Orelha de negro. Então. Ficou aqui. A plaqueta. Aqui. E a floresta. Como você vê. Intacta. Fazendo esse vídeo. Para ter conhecimento. O que é o projeto. Maneiro sustentável. Hoje. Dia 16. De outubro. 2021. Tá aqui. Mais uma. Árvore de abate. É um. Cedrinho. Deixa eu ver. Aqui. A plaqueta. Indicando que. Pela. Conferência. A árvore de abate. A abate. E aqui. É um aglomerado. De árvores. Protegendo. Na hora. Do tombo. Aí. Foi para cá. O lugar. Que menos. Agride. A floresta. Parabéns. Aos profissionais. Que trabalhei. Na floresta. Cortando. As árvores de abate. E que protege. Aí. Através. De um. Direcionamento. Técnico. Hoje. 16. De outubro. 2021. Eu continuo. Andando. Aqui. Na upa. Que já foi. Colhida. As árvores. De abate. E agora. Nós chegamos. Numa outra. Árvore. Aqui. Essa árvore. Aqui. Já está morta. Olha. O que acontece. Uma floresta. Normal. Essa árvore. Aqui. Não deu tempo. De tirar. Olha. Toda podre. Então. A equipe técnica. É. Se o. Se não. Se a gente não faz. O projeto. De maneira sustentável. A tendência. É essa. As árvores. Também morre. Porque as árvores. Elas são igual. O ser humano. Ela nasce. Cresce. Morre. Então. Antes. Do ciclo. Natural. Que ela. Começa. A morrer. De dentro. Para fora. Aí. Nós tiramos. Para aproveitar. Essa riqueza. E não deixar. Se perder. Na floresta. E aí. Ajuda. Está vendo. Essas árvores. O. Cambará. O. Sucupira. Amarela. Todas essas árvores. Aqui. A copinha. Ela está lutando. Aqui. Embaixo. Dessa árvore. Essa árvore. Aqui. Não deixa. Essa aqui. Crescer. Se tirar. Essa árvore. Aqui. Essas. Que estão ao lado. Vão crescer. Porque. Se você estudar. A fundo. Vai perceber. Que. Na floresta. É uma guerra. Pelo sol. As mais grandes. Matas. Menores. É assim. Que funciona. Existe. Também. Uma competição. Na floresta. Olha o tanto de árvore. Que está querendo. Crescer. Embaixo. Dessa árvore morta. Informações. Direto. De uma floresta. No chão. Se inscreva no canal. Compartilha. Dá o joinha. Faça um comentário. Compartilha. Para todos. Para que chegue. Esse. Vídeo. Para muitos. Ali. Tem mais uma árvore. Porta-semente. E assim. Está o aglomerado. Aqui. É onde. A esquide. Passou. Tem mais um toco. Cambará. Com sua. Plaqueta de abate. No toco. E olha aqui. Aqui. Onde arrastou. E aqui. Daqui um ano. Nós vamos voltar. Nesse mesmo ponto. Aqui. Tem apenas. Cinco meses. E olha. Como que a gente faz. Imagina ali. Olha aquelas duas. Arvrinhas ali ó. Como a esquide. Teve o cuidado. De não derrubar. E passou aqui. Seguindo. Seguindo a norma técnica né. Chegou raspar aqui. Raspou um pouco aqui. E raspou ali. Mas pode ver que. Ficou aqui. Já intacto. Para a floresta regenerar. E aqui. Uma grande árvore. Também. Que ficou aí. Como. Porta semente. Não pode derrubar. Aqui nós estamos na esplanada principal. Onde embarca. Os caminhões. Aqui é a saída. Estrada principal. E aqui. Nós vemos aqui. Logo aqui. Uma porta semente. Extremamente proibido. O corte. Projeto de maneira. Sustentável. E aqui. A floresta. Que fica. Intacta. Olha lá. Ali foi uma árvore de abate. Está o toco lá na frente. Vou puxar aqui. Olha lá. Ali era um cambará. E aqui. É onde o esquide passou. Esse aqui é a mato recente. Mexendo. Segunda upa. Segunda upa. Essa aqui. É uma remanescente. Por isso que ela ficou em perto. É uma remanescente. Perto de várias outras árvores aí. Menores. Essa remanescente. Fica. O próximo ciclo. Tchau. 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 Tchau.